Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu fui para lá, o mais novo tinha 9 meses, e o mais velho tinha 3 anos. Aí agora eu só me chamo de mãe preta, mãe preta para lá, mãe preta para cá. Isso é muito legal isso. Às vezes eu chego em casa, de vez de chamar João Guilherme, eu chamo o Arthur, Vicente, já estou tão acostumada com eles. Ele fala, avó, eu não sou nem Vicente, nem o Arthur, não, eu sou o João Guilherme. Esse negócio de trabalhar em casa de pessoas, de achar as crianças tudo bebezinho, de repente você toma as crianças com os seus filhos. É. E esse quartinho lá, é só para você, é seu quartinho, é seu canto? Como é que é? É meu cantinho, meu cantinho reservado. De vez em quando, a vez, quando eu chego, eu estou sentada na minha cama, às vezes eu vou deitar e venho para cima da cama, senta lá, um do lado do outro, vão conversar. É assim, isso é muito... Praticamente ali, eu sinto ali como se fosse a minha casa, meu cantinho ali. Mas na hora do almoço, você come junto com eles? Não, não, isso aí não. Isso aí nunca. Só assim, quando a gente sai para o restaurante para almoçar, aí senta todo mundo na mesa para almoçar, mas em casa não. Em casa eu sirvo a mesa e vou para o meu cantinho, almoço, eu tenho a minha mesa na cozinha, eu boto o prato na mesa e vou almoçar. Mas sentar com eles na mesa é difícil. Só quando a gente sai assim, aí sim, aí eu sento na mesa. E o que você sente em relação a isso? Ah, eu não sinto nada não. Por quê? Isso aí não me atrapalha em nada, não. Isso não me...